Fala galerinha da Nennerd, Gustavo Dandoni mais uma vez aqui com vocês e hoje um novo formato aqui no canal que eu quero trazer é fazer um review de caixas americanas. Lembrando que eu fazia alguns reviews de caixas brasileiras, quando eu queria falar de determinada caixa e eu acho que seria legal pra caramba se eu pudesse falar dos reviews de caixa americana diretamente lá do site da Funko onde eles fazem os unbox de Star Wars, Marvel Collector Corps, Legends of Collectors que é da DC, até a caixa da Disney então trazer aqui pra vocês e fazer os meus comentários. Beleza? Então vamos parar de enrolação, deixa eu pegar o notebook aqui e a gente vai ver esse vídeo junto e eu já vou comentando com vocês. Então aqui já estou com o notebook na mão, vou dar o playzão aqui no vídeo do unboxing do pessoal e vamos ver como que veio, né? Lembrando aqui que é uma caixa, se não se enganar, de agosto de 2017, tá? A gente vai fazer tanto da DC quanto da Marvel e o tema era as primeiras aparências dos Vingadores. Aqui eles estão mostrando a caixa, Thor na frente, né? Thor na frente da caixa e são as primeiras aparições aí dos Vingadores. Bem interessante. Abrindo ela a gente tem ali o detalhe de quadrinhos, né? Que eu considero muito bonito, Spider-Man, Homem de Ferro, Hulk, Capitão América, as primeiras impressões, Capitão América aquele primeiro quadrinho dando um murro na cara do Hitler, sensacional. Então vamos lá. Agora eles vão abrir, com certeza vão pegar o pin ou o bordado primeiro. Vamos ver o que eles vão pegar primeiramente. Pegaram o bordado, que já dá pra mim ver ali na silhueta dele, que é do Capitão América. Primeira aparição do Capitão América, né? Aquele clássico, como eu falei, eu me lembro do soco que o Capitão América dava na cara do Hitler. O bordado, eu gosto muito desses bordados, inclusive eu falei que numa jaqueta jeans ficaria muito foda. Já ouvi ela falando que é o Nick Fury, né? O próximo, que é o pin, com toda certeza. E alguns podem se esvantar, né? Não é o Nick Fury que você está acostumado ali no cinema, né? Não é o Nick Fury negão. Então esse aqui é o primeiro Nick Fury, né? Dos primeiros Vingadores, as primeiras aparições ali dos Vingadores, vamos dizer assim. Cartãozinho de spoiler, né? Comentando, acho muito interessante também, que ele fala sobre o design do Funko e tudo mais. Camiseta, vamos ver quem que vai a camiseta. Hulk. E poxa, legal a referência, porque usou a estampa do quadrinho, né? Olha lá, mostrando aí a estampa do quadrinho como se fosse no formato da Funko. Muito interessante, muito legal isso. Agora, o que que falta, né? A gente vai pros Pops. Quais serão os Pops desta vez? Então vamos ver. Primeiro Pop. Eu acho que é uma surpresa, vamos ver. E é exclusivo, né? Lembrando aí pra vocês. Hum, primeiro Pop, o Iron Man, primeira aparição do Iron Man, um exclusivo da Marvel, o Collector Corp. Foda pra caramba, hein? Puta que pariu. Realmente, um desse aqui no Brasil, 150, 180 reais. Brincando, né? E o mais legal que é a referência da primeira aparição ali, mostra a parte de trás do quadrinho. Isso é muito legal, mano. Olha lá, como sempre, balançando a cabecinha, porque é um Pop da Marvel. Poucos detalhes, tá, pessoal? Não é um Pop que você olha, puta, Funko, foda, nossa, quanto detalhe, cabelo e tchananã. Não, ele é um Pop mais tranquilo, né? Não tem tantos detalhes, mas ele é um exclusivo da Marvel Collector Corp, que, querendo ou não, dá um puta de um peso, uma puta de uma valorização na sua coleção. Vamos ver o segundo. Puta, esse eu queria receber aqui. Talvez, quem sabe, eu compre essa caixa, porque, meu Deus do céu, velho. Primeira aparição do Visão, é isso? Eu acho que é isso mesmo, do Visão. Meu pai do céu, velho. Lindo, hein? Olha, já dá pra ver antes de sair da caixa a coloração dele. Muito interessante. Eu tenho um do Visão aqui, mas não é tão bonito assim, não. Ele tá ali em cima. Não é tão bonito assim. A joia do infinito tá ali na cabecinha dele. Velho, as cores... Olha o detalhe do olho ali, né? O sombreado no olho. Muito interessante. Olha aí. Vai dar pra você ver novamente. Sombreado. Que foda esse sombreado, meu amigo. Então, eu acho que esta foi a caixa deles, né? Agora eles vão fazer a recapitulagem, vão recapitular item por item. Isso aqui a gente não vai ver, tá? Mas o que eu tenho pra comentar aqui pra vocês, que são o carro-chefe, eu acho, que da Marvel Collector Corps, principalmente por ela ser produzida pela Funko, né? Deixa eu tirar o fone de ouvido. Principalmente por ela ser produzida pela Funko, é o detalhe dos Pops exclusivos, ou Dorbys, ou tem aquele outro, né? Que é Candy Rock, que é da Funko também. Tudo ali da mesma família. Mas o que me deixa, puta, velho, impressionado dentro dessa caixa são os dois Pops, né? Recentemente a gente recebeu a Legends of Collector da DC, que veio o Pop da Mulher Maravilha com o laço da verdade, e também veio a Doutora Maru. São dois Pops exclusivos aí também, com um puta de um preço. Se a gente colocar aqui no Brasil, a gente sabe que lá é totalmente diferente o preço do Pop de lá pra cá. Se a gente colocar aqui no Brasil 150 cada um, já daria 300 reais. E esses dois Pops, velho, do Homem de Ferro, com o Visão nas primeiras aparições dos Vingano, em referência às primeiras aparições dos heróis, meu, show de bola. Realmente a caixa, ela mostra que vale muito. Lá é baratinho, né? 25 dólares custa a caixa. Eles prometem entregar 50 dólares em produto. E se a gente for colocar 50 dólares aqui, daria uns 180 reais, que é muitas vezes o que a gente acaba pagando, né? Aqui no Brasil, infelizmente, por causa de impostos, o pessoal que traz, né? Infelizmente, ela fica um pouco cara, né? Ou senão, você pode tentar trazer ela também. Então, pessoal, vou deixar o link deles aí na descrição. Quero dar parabéns por esses dois Pops. E mais uma vez eu falo, o bordado daria pra fazer uma camiseta jeans foda. Uma camiseta não, uma jaqueta jeans, me perdoa pelo erro. Foda pra caralho. E esses pins, né? Colocar junto, né? Tipo assim, né? Como se fosse uma patente, sei lá, do exército. Muito louco. Ficaria legal pra caralho. Então é isso, pessoal. O link deles vai estar aí na descrição. Esse aqui é um formato diferente que eu tô testando trazer aqui. Inclusive, eu vou trazer alguns Pops que são novidades aí, né? Fazendo, revir alguns comentários meus, se a coleção é legal ou não. Então é isso. O Dernardo vai ficando por aqui. Lembra das nossas redes sociais, aquele like caloroso. Se inscreve no canal, nós comparecemos cada vez mais e compartilha no Facebook, que ajuda muito. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti